Música Estamos de volta com o programa de fato e de direito, hoje discutindo sobre precatórios. Existe alguma forma de cobrança para esses devedores, além é claro do que o próprio Tribunal de Justiça faz e a que a gente falou da questão do Cade, existe algum programa de cobrança mesmo para esses devedores? Bom, o devedor ele é comunicado da existência da dívida, da sua obrigação de pagar, fixa-se prazos e realmente a inscrição no CEDIN com todas as restrições e o próprio bloqueio de valores do fundo de participação nos municípios ou do Estado é colocado como a última, realmente a última opção do Tribunal para fazer. Pode-se verificar isso junto com o ente devedor e se abre prazo para ele, é procedimento interno, é procedimento administrativo junto ao Tribunal de Justiça em que ele é intimado e que pode realmente fazer voluntariamente esses depósitos. O devedor, na verdade, ele é intimado para depositar em 30 dias ou prestar informações. Ele pode depositar naquele período ou prestar informações e o que pode ser aceito pelo Tribunal ou não, dependendo do que ele vai dizer. Mas não fazendo, não prestando informações que sejam aptas a parar aquele procedimento. Ou não depositando é que começa, incluindo o CEDIN e todas as restrições. Além das restrições materiais, quer dizer, do bloqueio de dinheiro, o próprio prefeito e o governador, eles podem ser incluídos como responsabilidade e até imploridade. Há essa previsão pela emenda. Isso pode, então, acontecer. Já aconteceu em algum município esse tipo de ação a chegar a esse caso? Esses três citados pelo doutor Cristiano e também tivemos o município de Fortaleza mais recentemente, mas que já saiu do cadastro de inadimplentes porque houve o bloqueio de toda a dívida. E o importante que se diga que não é um bloqueio aleatório, mas só da parcela que está devendo. Porque, na verdade, a emenda é de dezembro de 2009. Então, os devedores tinham que começar a depositar em 2010, 2011. Como não deposita? Como foi intimado para depositar em 30 dias e não tomam a medida? É que sofre essas restrições. O que são esses créditos prioritários que são chamados? E como ocorre o pagamento desses créditos? Nos precatórios alimentares, que são aqueles que decorrem de vencimentos, salários, benefícios previdenciários, dispensões e também indenização por invalidez total ou parcial, é previsto a possibilidade de um pagamento de uma parcela do valor do precatório. É isso que nós chamamos de crédito prioritário. O credor, desde que o requeira expressamente em um precatório desse tipo, um precatório alimentar, ele poderá receber a parcela até um limite previsto em lei, que varia para cada entidade, para cada ente devedor, ele pode receber uma parcela desse crédito. Em relação ao Estado do Ceará, por exemplo, esse crédito prioritário chega a R$ 15.300. Ao município de Fortaleza, o crédito fica em R$ 55.000, já é um valor maior, R$ 55.980, exatamente. Então, no momento em que ele recebe esse valor, o restante, aquilo que é o precatório de maior valor, ele fica aguardando a ordem cronológica, segundo a ordem de apresentação do precatório para receber. Mas, inicialmente, ele tem esse adiantamento. Agora, tem direito a receber esse crédito prioritário quem tem 60 anos ou mais e também quem está cometido alguma enfermidade, que é a enfermidade prevista no artigo 13 da Resolução 115, que é a enfermidade já prevista em lei. Então, é câncer, AIDS, cegueira, cardiopatia grave, doença dos rins grave. E as doenças que não estejam alencadas nesse artigo 13, qualquer que seja uma doença, uma outra, ela pode também ser, você pode pedir, pode ser deferida, desde que aí observe os requisitos do parágrafo único do artigo 13. Quer dizer que a doença tem que ser considerada grave e atestada por um lado médico oficial. Então, o credor que está com mais de 60 anos, 60 anos ou mais, e está cometido alguma enfermidade, ele pode pedir. E tem que provar essa condição, tem que provar a idade e a enfermidade. Como é que ele faz essa solicitação? Na Justiça do Trabalho, só por uma petição, uma simples petição e com documentos. No Tribunal de Justiça, é um formulário próprio, inclusive na página do Tribunal. No Tribunal de Justiça, é só acessar essa página que tem esses requisitos. Como na Justiça do Trabalho, apenas uma simples petição. Desde que, repito, comprovando a condição. Mas até precisa esclarecer que aquilo que não comprova a sua condição, o benefício ainda é ferido. Embora ele possa, posteriormente, repetir o pedido, desde que demonstre, realmente faz jus a esse pagamento prioritário. O pedido pode ser feito, então, através do site, é isso? É, no site nós temos um modelo de formulário, a pessoa pode imprimir, mas apresenta no protocolo do tribunal. Ali tem, no site tem um link onde a pessoa pode ir para a página de precatórios e pega o modelo, tem lá também todas as informações, de modo bastante detalhado, para que a pessoa possa exercer esse direito. O importante, eu quero chamar a atenção, é que o fundamento do pedido é porque tem 60 anos ou está com alguma doença, que prevê. Não é por conta do estatuto do idoso. A prioridade aí não é essa. Isso aí não é prioridade, é pagamento preferencial, que é porque tem 60 anos ou porque está com alguma doença. Não é pelo estatuto do idoso. Porque, às vezes, eu tenho visto alguns pedidos que a pessoa pede a prioridade, pagamento pelo estatuto do idoso. Isso não é. O fundamento é a doença ou a idade. Não é o estatuto do idoso. Como é que fica essa questão de conciliação com os precatórios, com os devedores? Existe também a tentativa de conciliação? Existe um resultado positivo nessas situações? Dos valores depositados pelos entes devedores, a metade é para pagamento, deve ser depositada em uma conta específica para pagamento por ordem cronológica. Daí também, desse dinheiro, se retiram os valores para os chamados pagamentos prioritários. E a outra metade, em uma conta, é destinada a acordos, a leilões de precatórios, a outras formas de pagamento que não a forma cronológica. Desde que o ente devedor espessa um decreto em que ele manifesta a opção de fazer esses acordos. Então, por exemplo, no Estado do Ceará atualmente estamos lá desenvolvendo audiências de conciliação do Estado do Ceará em que tem se obtido realmente uma boa situação, uma boa forma de quitar os valores. Eu sempre, até em audiência, sou eu que tenho presidido alguma dessas audiências, e sempre chamo a atenção das partes que, na verdade, é uma troca que a parte faz, por assim dizer, de forma bem simples, é tempo por um valor do seu precatório. Então, ela recebe um deságio, ela recebe o seu precatório, o valor do seu precatório com um deságio, quita esse precatório antes do momento em que ele deveria ser quitado na ordem cronológica. Então, compete, obviamente, ao credor saber se essa opção de receber um valor menor em acordo lhe é satisfatória, lhe é de maior interesse, ou se, pelo contrário, melhor para ele será esperar na ordem cronológica o momento em que seu precatório for paro. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre precatórios. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatodedireito.jus.br O nosso telefone é 85-338-894-26. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site www.crt7.jus.br E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho